Bom dia, tudo bem com vocês? Olha, gente, olha que linda está essa samambaia. Olha só, parece um cabelo de tão linda que é. Ela tá enorme. Imagine, eu comprei ela tão pequenininha. Olha como está. Eu vou convidar vocês para passarem o dia comigo. Hoje eu tenho bastante coisa para fazer. Se eu conseguir fazer tudo, vai estar bom. Então, por favor, acompanhe o vídeo. Essa minha suculenta, ela estiolou. Olha como ela está. Sabe por quê? Ela estava aqui nesse cantinho e não estava tomando muita claridade. E aí, ela acabou ficando feinha. Agora, eu vou tirar ela daqui. Apesar que essa aqui cresceu bastante. Eu tenho vídeo quando eu fiz o replante dessa, mas ela também está meio estiolada. Ela é muito lindinha com essas manchinhas. Vou pôr ela no sol. Eu coloquei aqui que ela vai tomar sol da manhã, mas o da tarde não. Porque como ela estava em um lugar que não tomava sol, é perigoso ela sentir muito. Então, aqui, gradativamente, ela vai tomando a claridade e vai melhorando. Para essa quinta-feira, eu quero que ela seja bem aproveitada. Eu quero fazer com esse tecido, que eu achei bem bonito. Olha, de boazinho, cor de rosa, fazer um trilho de mesa. Então, eu tenho aqui que dá dois trilhos de mesa. Então, eu vou cortar, fazer a barrinha e vou colocar esse gripi na ponta. E ela vai, acho que vai ficar bem bonitinho. Olha só, gente, como ficou. Eu achei que ficou lindo. Eu ia pôr gripi, mas eu preferi trocar. Colocar essa rendinha aqui. Ela até passa fita, mas eu usei sem pôr a, passar uma fitinha. Eu achei que ficou mais bonitinho. Eu vou colocar na mesa para vocês verem. E olha, ainda é 20 para as duas. Estou satisfeita. Meu dia está rendendo bastante. Pessoal, montei uma mesa aqui, só para vocês terem ideia. Olha como ficou gostoso e bonitinho o trilho de mesa. E eu a pusei no rosa. Mas eu fiz de propósito. Eu queria várias nuances de rosa, desde as taças aos guardanapos. E olha só, o trilho de mesa é como enfeita bem a mesa. Então, fica aí uma proposta também para o dia das mães. Aqui eu coloquei, olha, a mãe galinha com os pintinhos. Coloquei uma suculenta aqui para enfeitar. Aqui tem esses patinhos, a mãe pata com patinho. Uma violeta branquinha que combina com a rendinha, né? E aqui um toque, né? De amarelo. E ficou assim. Vocês viram que com muito fácil a gente consegue fazer algo bonito. Eu deixo a dica aí para vocês. E fica bem bonito. Gente, eu vou me despedir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por me acompanhar. Ainda é cedo, é três horas. Eu vou ainda passar a roupa. E tem mercado à noite. Mas, nesse cantinho aqui, sempre tem uns cambacica, uns passarinhos que vêm tomar banho. E eu vou deixar um vídeo bem pequenininho dele tomando banho. Ele é muito fofinho. Gente, até outro dia. Se inscreva no canal. Por favor, deixe um joinha. Beijinhos. Tchau. Estão vendo? Ele tá ali. Desculpa a filmagem. Não tem um zoom tão bom.